Equipes de motocicleta e o policiamento no circuito, ele foi obviamente planejado com um efetivo de mais de 1.500 policiais que serão empregados, oficiais de praças empregados aí durante os quatro dias de carnaval. Nós estaremos pessoalmente acompanhando esse policiamento, estaremos todos os dias no circuito acompanhando, assim como as operações que estão sendo desenvolvidas em toda a ilha. Será com certeza um carnaval muito seguro, a exemplo do que fizemos no ano passado e nós queremos fazer melhor esse ano. Teremos todo aquele esquema de policiamento como barreiras, a fiscalização das pessoas antes de entrar no circuito, policiamento a pé, montado, motocicletas em veículo, na passarela do samba também. Então todo esse aparato visa trazer tranquilidade para o cidadão, mas também queremos fazer um alerta. Não haverá lugar no circuito ou em qualquer lugar do carnaval para pessoas que queiram infringir a lei. Então, por exemplo, elementos portando objetos ou substâncias ilegais serão presos. Elementos promovendo baderna, briga, etc., agressão física também serão presos. Recomendamos que as pessoas não vá para o circuito portando garrafas de vidro, uísque ou outro tipo de bebida em garrafa de vidro. Procure colocar essa bebida numa garrafa plástica porque não irá passar pela barreira. Você vai perder o seu produto ou então você vai ter que voltar com ele e consumir ele fora do circuito.